A CIDADE NO BRASIL Lucas Caetano da Silva și Mateus Medeiros sunt cei doi brazilieni din lotul echipei de fotbal Steaua București. Ei au 21, respectiv 22 de ani și în acest sezon au pus pumărul la ascensiunea echipei pe prima poziție din Liga 4-a și își doresc foarte mult promovarea cu Steaua până în Liga 1. Ce știau despre România și despre Steaua până să ajungă aici? Care este cel mai bun jucător din lume? În opinia lor și la ce echipă din Europa și-ar dori să joace, aflați din materialul exclusiv marca Steaua TV. Ce știați despre România înainte să veniți aici? Care este știați să văd din cei de Steaua, pentru că este campeon de Chiempea, nu știu, nu știu, dar pentru că este nu alameni. Care este aici? Care este aici? Să văd din cei de Steaua București? Să văd din cei de Steaua București. Um time de muitos espectadores. A história está aqui, com o Marius, com o Fanny, e creio que não será esquecido nunca e vamos levar o Estrela à Liga 1. Muitos jogadores. Marius Lacaturge, Very Good, e Champions. Não tem como não lembrar da Champions League. Uma força acomodária para a Omaninha e a 5 equipa. Muito fácil, não difícil. Muitos campeonatos, sempre ajudando. Eu recebido muito bem, muito bem. Por Marius, por Cristian, por Fanny, por todos os atletas. Na România, por espectadores, não. Fotos são muito emocionantes. Ați aflat de antrenorii voștri, Lăgătuși e Iobanc, que o castigat Cupa Campionilor, e que são idolei suporterilor. Quando vim aici, subi. Eu fiquei muito admirado de que posso aprender muito, muito como campeões, como Fanny, como Marius. Como ați început fotbalul, aveați tradiția em família? Na família, tradição de grandes jogadores, não. Não, não. Ninguém em família joga futebol. Só eu. Quais são os meus ídolos? Roberto Carlos e Marcelo. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenomeno. Eu acho que são os meus favoritos. Quem considerați que são os mais bons jogadores de fotbal no mundo? Eu sou o Messi. O Messi é o astro... Lionel Messi. Eu gosto muito do Messi. De outro mundo, o Messi. Não tem comparação. Atacos e gols são uma tradição brasileira. Sim, com certeza. Dribbling, gols brasileiros. Eu jogo atacante na zona lateral, não é problema. Que convintes e expresios ați învățat na língua română? Puține. Buna ziua. Buna ziua. Sarumană. Stringa. Salut. Drept. Ce faci? Estar la spart. Bine, tu. Forte bine. Nopte bună. Mulțumesc. Escuze. Cu placeri. Cu placere. Un puc, un puc. Vă place mâncarea românescă și care anume? Cartofi cu pui. Mi gusta muito. Solo unha que nu mi gusta. Sarmali solo. Ha, 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 ha. Porque me ajudarei muito aqui, muito te ajuda. A qual equipa do mundo te gostaria de jogar? Barcelona! Eu gosto muito de Barcelona! Estou de procurar? Não! Estou em julgamento? Prima-te um mensagem para o suporte de Estela. Boa dia, espectadores! Vamos levar a Liga 3, a Liga 3, a Liga 1 e espero eu levar até a Champions, que é um lugar que o Estela nunca deveria sair. A história continua. Hai, Estela! DVD, a Liga 3, a Pursa Estela!